Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui, eu tô com a textura baixa né cara, porque fica travando demais, mas é uma textura bonita também, uma textura bonita, ó, 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 mas, cara, hoje estamos aqui textando a nova, nova não né, só em algum dia, que é uma, meio que uma review né, do addons do BGT Channel. E aqui estamos no Matrix, pessoal, olha, olha, não olha, que maravilha, aí ó pessoal, pelo que eu vi o, o bagulho aí da guia mudou de textura, ó, caraca hein, mas bora ver o que que interessa né, que é, sobre o net né, e sobre extração manuzanes, tô na versão 1.17 né, vai funcionar perfeitamente, então, podemos fazer qualquer coisa à vontade né, só que vai demorar um pouco pra responder aqui, Mas aí, ó, tá funcionando direitinho, ó, o gigante me mudou de estilo, agora ele tá com a visão pra cima né, e agora ele destrói blocos, e consegue porar, que nem um cavalo mesmo. O gigante mudou, né, também, o chamão budoso procura, ó, isso vale pra todos, ó, e se eu olhar pra cima agora, ele consegue voar, e, cara, você não vai falar a verdade mano, eu amei essa textura velho, ó que perfeito. E também mudou uma coisa, deixa eu ver aqui, se eu acho, aqui ó, só que eu não consigo fazer ainda, mas vamos ver se vai adiantar, ó, consegui ó, 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 mudou isso, e também no Super Amigo Fritz, mudou também. E agora, o fogo fato, o fogo selvagem, ele também mudou, ó, vamos ver, ó, com vocês. Olha, acho que a textura dele já tava assim, né, pior que eu não consigo fazer com o fogo fato, não sei o que tem, se eu ia me explicar, vocês me falam, ok, que eu não consigo, ó, ficar assim por um tempo, ó, mas não vai. Mas o golpe vai sair, deixa eu ver o que que mais mudou aqui, qual textura que mudou, né, vamos ver, aqui ó, também, ó, agora não tá aquele bagulho da perna, eu já consegui domine o universo, né, acho que isso já tava há um bom tempo, será? Vou parar de jogar alguns bingos. Aqui, ó, aqui, ó, aqui os nex, cada nex, ó, se eu não me engano, todos os gigantes mudaram também, se eu não me engano, não, né, certeza, ó, esse gigante aí tá meio bugado, né, porque fica aí, ó, de visão, que tamanho da cabeça, né, porque ia bugar. Mas, por que a gente vai querer o Omnistrix do Benzarro, né, esse mudou, outro que também mudou, é o, o, tá bem, vai pra todos os Omnistrix, tá na última, tá, gigante, cara, é sério, na minha opinião, o, Omnistrix do, do Benzarro, Omnistrix, tem um dos gigantes mais bonitos, cara, porque, ó, olha isso, olha isso, cara, olha os olhinhos, né, olha os olhos aí, ó, olha os olhos, né, cara, o, do Benzarro é um, ele tem um Omnistrix bonito, só que, né, não tem tanto de heroísmo. E uma coisa, pessoal, todos os voadores agora, de todos os Omnistrix, que voaram, né, vão poder ter, vão poder, né, olhar pra cima e voar, ó. E eu, todos os voadores conseguem voar, abrir as asas, voa, que é danenta, né, mas, enfim, o Arraia Jato também vai voar, né, porque, eu, acho que vocês entenderam, né, Então, mostrar aqui o Arraia Jato, ou, é meu, daí ele consegue voar, ó, turbinar, ó, 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 que tá, ó, ó, uma coisa também, se eu não me engano, ó, o outro aqui mudou também, deixa eu ver, Várias coisas mudaram Uma das melhores coisas foi as models e o nexo de não bugado Não me lembro de mais nenhum que mudou a textura Podrão mudou Coitado Podrão O Choque Swart, se eu não me engano, mudou a textura? Não Verão que ele mudou, mas beleza Vamos ver Vamos ver os Omnicelics aqui Omnicelics aguentando, bora ver Eu não vi o One and She's Dead ainda Ok né, parece que não dá pra fazer o bugzinho Agora aqui Agora aqui não vi o One and She's Dead Sério O tempo que eu tô aqui E nunca vi o One and She's Eita galáxia, véi O frango meu Ah, já tô transformado Ah, faz sentido, né Porque a Gwenner deve ser muito mais responsável que o Benner Faz sentido Ó, ó, ó Caraca, tá muito top, véi Mas ok, qual que mudou aqui? Isso é o NR8 Tá com a mesma textura, né Será que essa textura é mais bonita que as outras? Mas ok Tô na 1.16, né Que vocês conseguem ver aqui Só pra ver que o Next tá funcionando direitinho Não é mod nem nada É o Next mesmo Vamos ver aqui Vamos ver aqui Não é isso que fica negado O Anistice, você não mudou nada O Demônio de Zizcar O que eu falei Vocês querem Vocês querem Vocês querem Youtube, não me dá stride Pelo amor de Deus Ok, ó Ratch Tigrão Os reclinhos Pra quem não gosta desse tigrão E... Eu não gosto de água Mas beleza Muito bom ver, né Acho que vamos brincar um pouquinho com os poderes Vou brincar um pouquinho com os poderes agora Vou brincar com os poderes Vou brincar um pouquinho Vou pegar aqui Vou ver o Anistice aqui Porque eu tenho que ter passado Isso aí, ó Eu já consegui algumas vezes, né Aqui, ó Vou fazer isso aqui 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 no Bélicos Vou fazer alguma coisa assim, ó Vem aqui Vem ali, ó Vou ali no último Passo isso E vamos fazendo Vamos fazendo Vou meter aqui, ó Tudo assim Uma Mega Review, vamos dizer Uma Mega Review Serena, né Vai convencendo Pra eu passar A conversa pro Bélicos Pra eu ter o poder máximo Do Anistice Eu tenho que ter o BGT Porque não vai precisar de Esmeralda, né Pra usar o poder do Anistice Esse que é legal Ó Conseguimos Agora vamos vir aqui, ó Se transformar um no Unipotente Ou ser mais unipotente Na face da Terra de BD Ou não Ou é o Daniel Neite Ou o Anistice A gente não sabe ainda mais Vamos ver, né Porque tô com raça absoluta, né Então Bora brincar um pouquinho Não Não, não Tem Firote Tem Firote Eu tô com medo Do Firote morrer, velho Eu não sou Matador de criança Sendo que eu sou Uma Por que todo mundo tem família Aqui, velho Olha aí, velho Todo mundo Não, vou invocar o mob Então, nem aí Vou invocar o mob Por que o armado tá aqui, velho Por que, velho Por que Agora com o Revenger Levasador, né Aí, ó Quer ver o raça absoluto A minha consciência Cuidar que tem uma família aí, velho Que bom Galinha cai de pé Eita Toma Eita Ser onipotente Além da consciência É onipotente Mas nem tanto Na família tá ali Raça absoluta Não vai morrer, não E a Sarah ainda pegou fogo Perfeito Olha o que eu faço Olha o que eu faço Olha o que eu faço Nada pega aquilo Olha o fogo, então Ah, 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 ah Raça absoluta Além da consciência E morreu E morreu Para, tinha uma família Irre de gelo Irre de gelo Irre de gelo Vamos ver gelo Isso na minha vida Uma cinza Uma preta Uma branca E tem tataluga A tataluga Vou virar uma tataluga também Tô nem aí Porque eu sou um ser onipotente Eu vou virar uma tataluga Por que não posso ser uma tataluga Se todo mundo pode, ué Cadê aí, ó A tataluga Vamos lá, tataluga Olha a tataluga Vamos lá, tataluga Tá com pena da tataluga? Vamos lá O axelote Eu não vou perder um dessa vez Eu prometo que eu não irei estragar tudo de novo Eu irei Vem tomar esse axelote Vem aqui Ih, esse bicho afogão, hein O rei da fuga Vem aqui, bichinho fofinho Fofinho? O cara me bate afogado O cara não tem medo Ah, ah Bora explorar um pouco As desenturas As desenturas de Heitor 3 E O mistério Do mar O que, né? Só com pena da tataluga Vou virar, vou virar Vou morar terremoto Já virei? Não Vou morar tataluga Vou morar aqui Hum, meu Deus do céu Vai, vai, vai 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 Hum, isso aí é um bug, hein Iceberg O iceberg de Minecraft Parte 1 Ah, não Não, não Toma Consigo Shift É Vou fazer isso aqui, então Ah, ah, ah Quebrando a ney da física Olha isso Acho que eu meti uma coisa, hein Ah, tem um bug muito divertido, cara Que é um bug que a gente consegue ficar gigante Cara, a gente fica gigante, mano É um bug muito legal, né A gente vem aqui, ó A gente vem aqui E vamos tirar tudo aqui E vamos deixar só o ebigo Deixar só o ebigo A gente pega aqui, ó E ficamos gigantes Olha o tamanho do tronco da mão, velho Ai, meu Deus do céu É isso aí, mano Espero que não me derrubem Porque eu tô me aproveitando de um pouco Mas, cara Isso é muito divertido, mano É, é É literalmente o mod do Gooniver, velho É literalmente, mano Mod do Gooniver no Minecraft P Caraca, hein O tamanho do pé, velho Meu Deus Senão eu não arrupejo um ser humano Qualquer, civilizado Vou pegar o do Massa Cinzenta É, do E-Mater Do E-Mater E vem Pegar o do Universo Vamos vir aqui pegar um leitinho Ah, acho que não precisava fazer isso, cara Eu só vim aqui, ó Oh Ah, 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 ah O meu tamanho, mano Como é que é eu nadando? Caraca, mano Cago um ninho O tamanhinho desse aí nadando, velho Meu Deus, mano Sou uma formiga, mano O mod do Homem-Formiga no Minecraft É verdade 100% verdade E uma thumb Mó mentirosa, tá ligado? Mas Axiolot Eita Achei o raro É isso mesmo? Que eu achei o raro Achei o raro É isso mesmo? Vai, meu Deus do céu Pelo amor de Deus Parece que eu achei o raro O raríssimo, o raro Quero todos Quero todos os Axiolot Desse multiverso De Ben 10 Peraí que você não vai escapar Mas eu quero pegar o Ciano E o Ciano, o Ciano, o Ciano É, você é meu E o Rosa Vamos pegar o Rosa Vem fazer uma cajinha Uma farminha de Axiolot Vem aqui, seu bichinho fofinho Não posso deixar vocês morrerem Com a Maranhinha abandando Com o Abandono Não Vamos olhar a Bacaciseta Bate no Afogado Bate Como é possível Ter um minério Desse aí De bater na água Ou acabar pra baixo Tô brincando Vamos encerrar esse vídeo Porque já tá longo Pra caraca Então pessoal O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E Fica aí Fica aí Com os Axiolot Então pessoal O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E tchau, tchau